Precisamos voltar logo, Asta! Peraí, temos que passar num lugar antes! Será que os meninos preferem mesmo mulheres que cozinham? Se tem uma coisa que o Asta sabe fazer de melhor é conquistar o coração das garotas. Porque, sinceramente, o tanto de garota que aparece na sua vida não tá escrito. E o melhor de todas essas aparições é as engraçadas reações que a Noelle faz quando alguma garota se aproxima do Asta. Mas olha como você está! Sem mim você não tem jeito mesmo! Já sei o que fazer. Desculpa, mas vou roubar o primeiro beijo. O quê?